Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindo aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no Nostendel. Mais um dia de vlog, gente. Eu tô começando hoje na cidade de Cândido Mota. O Carmo, gente, veio aqui numa loja, né? Comprar peça de carro, gente. Eu sou fanática por crochê e barbante e ele por carro, né? Então, gente, ali estamos aqui no Cândido Mota. Ele veio comprar uma peça, tá? E eu vi aqui, gente, um pé de graviola, né? E o Carmo, gente, ele tá tomando o chá, né? Da folha da graviola aí por causa do câncer, né? Então, gente, vou aproveitar aqui que tá aqui no quintal e vou pegar umas folhas. Vamos ver? Então, gente, ó, o pé de graviola e o Carmo já chegou aqui, gente. Vamos catar as folhas? Olha aí. Vou mostrar um pouco pra vocês, gente, do lugar. Vou catar algumas folhas aqui, gente. Deixar secar pra ele fazer o chá. Gente, olha o tendel que tá esse carro, gente. Aqui, né, tá as minhas bases que eu tô começando a passar o vilás. Já almocei, gente. Aí eu comprei esse filé de peixe aqui, ó. Milanese pra Emanuele. Minha coca, né, gente? Não pode soltar. Gente, eu tô parecendo criança. Sabe o que eu comprei? Banjar de coco. Olha. Gente, é do que uns dias, gente. Eu tenho que, acho que, morar num carro, arrumar uma coisa assim pra mim. Porque, gente, eu não consigo parar em casa. Então, meus crochês, gente, é onde eu vou tá comigo, né? E quase sempre a gente tem que comprar as coisas pra comer fora, né? Não bate horário. Enfim, gente, é isso. Agora eu vou lanchar. Já almocei, porque eu comi meu doce, né? E pra pegar o crochêzinho de volta, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês um pouco aqui, gente, do tendel do quarto da Emanuele, né? Então, gente, que tá uma bagunça, né? Lembrando, gente, né? É que é o quarto onde a Emanuele dorme. Porém, tudo que tá nesse quarto aqui, gente, é do carmo, tá? Essa cama aqui, gente, é do carmo. Esse guarda-roupa aqui é do carmo. Porém, gente, aqui é um guarda-roupa pequeno, né? E nós estamos usando nós três o guarda-roupa, né? Então, gente, por isso que eu resolvi aí, né, gente? Tá abrindo uma rifa, uma mega rifa. Pra mim, tá comprando aí os móveis do quarto dela, pra mim, tá montando. Que é um presente aí, gente, de aniversário pra ela, tá? Ontem, gente, eu vou puxar uma coberta aqui, né? E acabou, gente, olha, caindo tudo aqui. Ainda consegui dar uma arrumada aqui, dar uma dobrada e ficou bom, tá? Agora, gente, eu vou dar uma arrumada aqui, ó, no quarto, aqui na roupa do carmo. E daqui a pouco eu pulo aqui pra cama, tá bom? Então, gente, deixa eu dar uma arrumada aqui, pra vocês verem como que tá bagunçado. Então, eu vou dar uma arrumada aqui, gente, no quarto dele, né? Nas roupas dele. Daí, pra mim, já começar a fazer, arrumar, gente, o meu tendel pra lá, tá bom? Como eu falei pra vocês, gente, estão tudo amontoado, né? Porque, realmente, tá bem bagunçado aqui. E hoje, gente, eu resolvi, né? Tá arrumando aí, gente, aqui, uma parte do guarda-roupa, tá? E essa parte hoje aqui, gente, é o guarda-roupa do carmo, tá bom? Então, gente, como a minha eu já arrumei hoje de manhã, né? E não gravei, então agora eu vou arrumar a parte do carmo aqui, né? Pra mim ir dando uma ajeitada aqui no tendel da Emanuel, tá? A Emanuel, gente, é uma menina muito organizada, né? Não é aquela menina que ia fazer bagunça, não. Né? E que ainda não tem o cantinho dela ainda, né? Então, gente, vamos aqui. Eu vou dobrando aqui, gente, devagarzinho. Aí vocês, aí como vai ficar lento aí pra vocês, aí depois eu venho, né, colocando mais rápido aí um pouco, tá bom? Aí eu venho colocando mais rápido pra vocês aí um pouco. Pra não ficar muito tempo aí arrumando o quarto, tá bom? Então, gente, vou arrumar aqui. Aí depois a gente acelera aí, tá bom? Então, gente, essas camisas do carmo, na verdade, era pra estar em... Era pra estar em... Em cabide, né? Porém, gente, como o guarda-roupa tá pequeno, não tá tendo como colocar cabideiro, né? Então, a gente vai colocando aqui. E tem roupa, gente, que a gente só passa na hora de sair, tá bom? Eu acho que o áudio deve tá bom aí, né? Acho que dá pra vocês verem bem aí, gente, arrumar as coisas. Igual eu falei pra vocês, gente, estão tudo junto e misturado, tá? Porque, gente, a gente não temos, gente, aonde colocar as coisas aqui em casa. Aí depois, gente, que eu arrumar o quarto da Manuela certinho, aí esse guarda-roupa aqui vai passar pro outro quarto que não tem guarda-roupa, tá? Aí a gente vai dar uma desafogada, né? Então, vamos lá. Tem bastante roupa, gente, aqui pra tá sobrando. Deixa essa aqui do lado. Então, aqui, gente, eu vou arrumando. Como o espaço, gente, aqui é muito pequeno pra tudo, né? Não tem como, gente, passar roupa, né? Porque tudo fica dobrado. Então, gente, vamos arrumando. O Carmo, gente, ele tem bastante camisa. Ele gosta, né, de usar bastante camisa. Então, vamos lá. E vocês aí, gente, como tá o tendel de vocês aí? Tão arrumado, tão desorganizado. Aqui tá o tendel. Aqui, gente, ó. O tapete russo, que eu não terminei. Deixei ele aqui, gente, ó. Eu ainda não sei, gente, o que eu vou aprontar com ele ainda. Mas tá guardado aqui, gente, no meio da roupa do Carmo. E como eu falei pra vocês, gente, não tem, gente, aonde põe as coisas. Isso, gente, que o meu varal tá cheio de roupa, né? Que daqui a pouco eu tenho que... Olha a gente, essa tapete aqui, ó. Que daqui a pouco, gente, eu tenho que recolher. Tem mais roupa pra lavar. Vou tirar aqui, gente, o forro de cama aqui da cama da Emanuele. Né? Pra poder lavar. Devagarzinho. E vamos ajeitando as coisas. A camisa, gente, olha. Por mim, gente, estaria, né? Tudo passado, pendurado. Mas não tem como, gente. Nem que não tem como. A correria. O dia a dia aqui. Tá difícil. Ó, tem uma que tá até, gente, não cabide. Porém, gente, tem que tirar. Porque até o pauzinho dali caiu. Tá? Então, tem que ser dobrado assim. Tá? Tá? Bermuda. Bermuda. Então, gente, quando a gente não comprar o outro com a roupa, não tem como desapertar aqui, gente. Então, vai devagarzinho. A gente chega lá, né? Se for vontade de Deus, não é mesmo? A gente chega lá. Então, um lado aqui, gente, ó. Eu tô ponhando as camisas. O outro lado eu tô ponhando bermuda, calça e os tapetes. Camisa, gente, manga longa assim. O Carmo não gosta de estar usando. Eu já mandei na costureira, gente, várias pra cortar a manga. Né? Então. Essa bermuda aqui, gente, a Maneli deu pro Carmo no dia dos pais. Tá novinha. Essa calça aqui também eu que dei. E aí a gente começa a fazer as coisas, começa a dar a dor no braço. Brosa. Essa camisa aqui, gente, ele ganhou do filho dele agora. Presente dos pais, que estiveram aqui na véspera, né? E, gente, outra, outra calça preta. Novinha. Também eu que dei. Dei duas pretas e uma azul. Só não sei, não tá azul. Tá perdida por aí. Agora eu vou colocar a blusa. Nessa outra blusa aqui. Tá perdida por aí. Tá perdida por aí. Então, gente, aqui, ó. Nessa cola aqui, fica as meias e as coetas. Tá? Aí eu passo assim. Essa aqui, gente, eu não sei o que tá fazendo aqui, mas eu vou tentar jogar lá em cima. É, se não cair, fica lá. Aqui. Outra aqui. Essa aqui, gente, a bolsa da mamãe, eu vou abrir aqui. Essa aqui, gente, eu vou pôr pra lavar. Essa meia também. Esse travesseiro, eu vou pôr aqui. Meu vestido, gente, eu vou pôr pra lavar. Essa aqui, gente, eu vou pôr ela da mesa. Eu coloco depois. As cuecas dele, gente. Também, gente, eu comprei cueca pra ele. Agora, pra dar pro dedo dos pais. Eu falo pra ele aqui, pro meu pai, tá ele. Eu compro cueca todo ano, gente. Deixa eles vestidos o ano inteiro. O mato da Emanuele. Eu. Ai, gente. Vou jogar aqui no chão, gente. Então, eu não consigo dobrar. A Emanuele, gente, já sai muito cedo pra ir pra escola. E como, gente, tá frio, então eu não acordo ela muito cedo, não. Eu acordo ela meia hora antes dela pra escola, só pra dar o tempo, gente, pra ela tomar café. Né? Aqui, gente, tá o tendel da Emanuele. Mas eu não vou arrumar hoje. Tá? Não vou arrumar hoje, gente. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vamos ver se na hora que ela chega, eu consigo falar pra ela. Aqui a coberta também. Essa coberta aqui, gente, eu vou pôr pra lavar. Esse edredom, não. A Manu, gente, ela é alérgica, tá? Tá coberta. Assim, cheio de pelo, sabe? Então, eu sempre vim dormir com o edredom. Mas quanto que eu acho, gente? Eu acho o edredom muito frio, né? Já viu isso, gente? É edredom frio? Eu acho o edredom mais fresco, assim, pra dormir no calor, né? Então... Então, gente, só coloquei aquela coberta lá por cima, porque eu sabia, né, que ela... que ela não ia ver. Aqui, gente, esse edredom aqui, gente, vai... Terminei de pagar esse mês, gente, do só. É só Deus na causa. Terminei de pagar esse mês, esse edredom. Porque a minha mãe comprou uma festa que foi lá em Bitinga e fez uma compra, né, pra tá... Pedendo, né, edredom, coxa. Aí eu comprei esse edredom pra ela, gente. Ficou louco atrás do edredom. Né? Vamos ver, gente. Eu queria virar aqui. Acho que eu não vou dar conta de virar, né? Gente, ó. E coxão, é pesado? Opa! Eu sei que derrubar vocês aí, gente. Eu sempre, gente, gosto de virar o colchão, tá? Toda vez, gente, que eu vou arrumar a cama, seja a minha, seja a dela, assim, né, tocar, eu gosto de virar o colchão, tá? Pra Manuzinha, gente, a gente também tem... Ela só dorme só no canto da... Do outro colchão aqui. Então eu sempre viro. Aí... Você viu, gente, a dificuldade que a gente tem de fazer pequenas coisas? Quando a gente não tem muita força mais na mão, no braço, quando a gente começa a sentir canseira, né? Aí, gente, quando a gente começa a sentir canseira, aí... Aí vai complicando, né? A obesidade atrapalha também, a dor também atrapalha, né? A gente vai ficando velho, aí a gente vai vendo as dificuldades aí. Aí ela vai ter que tentar dormir no meio, gente, da cama, porque ela deitando de um lado só, vai afundando o colchão, né? Então, vou colocar aqui e vou colocar aqui, gente, ó. Vai ficar bonito, né? Agora, esse outro aqui, eu vou colocar dentro do guarda-roupa aqui, que ela não vai usar agora. Igual tá falando pra vocês, gente, o guarda-roupa aí tá pequeno, porque é muita coisa que a gente tem. Aí, agora acho que melhorou. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o lado, do outro cantinho dela aqui, pra vocês verem como que a Manu é organizada. Pera aí. Bom, gente, ó, igual eu falei pra vocês, a Manu, ela é bem organizada, tá? As coisinhas dela, gente, já fica tudo aqui, ó, organizadinho, tá? Olha. Então, ela é bem organizada, gente. Essa, essa, essa caneca aqui, essa garrafa que chegou ontem, ela tá feliz da vida, gente. Então, gente, eu já arrumei, tá? Olha lá, onde ela põe a bolsa, aqui é o outro colchão que eu falei pra vocês, aí arrumei a cama, ó, ficou bonitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó, o tendel. Aqui, gente, ó, eu arrumei ontem, uma parte, gente, do guarda-roupa, né? Que aí é a parte da minha roupa. Ó, precisa, precisa passar um pano aqui, gente. Vai vendo. E aqui, gente, foi agora que eu acabei de arrumar, ó. Não sei por que ele manchou essa brusa, mas tá aqui, gente, ó, tudo dobradinho, tá? E a parte da Emanuele, gente, eu não vou nem abrir, que eu coloquei agora as cobertas aqui, né? E tá desarrumado, que eu vou falar pra ela arrumar. Então, gente, tá assim, ó. Agora eu vou ponhar a coxa aqui, né? A, a, os dois edredons dela que eu ponhei aqui. Vou colocar lá na máquina pra lavar. Olha, gente, o tendel que tá na sala, né? Olha aqui. O tendel que tá na sala. Vou mostrar, gente, o tendel que tá o meu quarto também, ó. Olha o que que é coberta, gente. Ali, gente, onde ficam os barbantes da rifa, eu já tenho que embalar, tá? E assim tá, gente, o tendel hoje. Então, hoje, eu vou dar uma organizada nesse tendel, né? Aí, ó. Ó. Então, gente, comecei aqui, gente, pelo quarto da Emanuele, já tá arrumado, né? Só falta aí eu passar o pano e já tá organizado. Agora, gente, vou colocar o edredom dela lá pra lavar. Aí, ó, venho pegando no meu tendel do meu quarto aqui, gente, já eu volto. E aqui, gente, é o nosso quarto. Né? Já troquei aqui, gente, já coloquei uma coxa nova. Essa aqui também, gente, eu comprei da minha mãe, tá? Aqui, gente, ó, dobrei as cobertas. Igual eu falei pra vocês, que nós não temos guarda-roupa pra guardar, né? Ali, gente, já estão os barbantes da rifa, tá? Que eu tenho que embalar. Embalar o que foi sorteado, né? E vou filmar mais tarde o prêmio da nova rifa. Tá bom? Então, gente, aqui, o tendel do quarto meu tá organizado. Então, só falta varrer, passar pano, tá? Então, os dois quartos são organizados. Agora, vamos partir pra sala. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Organizei aqui, gente, o tendel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tapetinho chamariz que eu tô fazendo, tá? Deu uma organizada aqui, gente, né? Aqui, gente, são minhas bases. Ali são os tapetes chamariz. Restinho de coca, né? Aqui, gente, ó, alguns barbantes já abertos, tá? Aqui, gente, ó, já tem que passear de novo dia 16 do 8, fazer teste de esforço, teste ergométrico. Isso aqui são os exames do coração, tá? E aqui, gente, ali, gente, ó, tá o tendel, né, das roupas que eu tenho que colocar pra lavar. Mas aqui dentro, gente, ó, já limpei o chão, ó, tá piscando, tá tudo bonito, que ali eu vou dar continuidade na quebrinha pra terminar. Então, o quarto aqui, ok, o quarto aqui, ok, o chão tá tudo limpo, né? E vou terminar, gente, lavar aquela roupa lá, nem se for até de tarde, tá? E meu tendel, gente, tá assim, ó. Olha, gente, o tanto de roupa, gente, que eu já lavei. Agora, a gente, vou recolher, né, dobrar pra mim colocando as cobertas e as outras roupas pra lavar, tá bom? E aqui, gente, eu deixo mostrar pra vocês, ó, tem essa base aqui daquela uma ainda, gente, que eu não consegui fazer a base ainda, tá? Aí, eu fiz essas bases aqui, gente, ó, na cor bege, eu acho que essa aqui, por ser mais escura, acho que eu vou fazer no cru, tá bom? Então, olha, fiz essa, fiz essa, fiz essa aqui, gente, ó, no tom vermelho, e essa aqui, no tom meio de vermelho com laranja, olha como tá ficando bonito, gente, tá ficando bem diferente, tá? Então, gente, é isso, espero aí, gente, que vocês tenham gostado, né, do vlog de hoje, né, arrumando o tendel, né, e é isso, gente, pra não ficar um vídeo muito longo aí pra vocês, vou terminar, gente, de lavar minha roupa, terminar, ver se eu consigo fazer aquele tapete chamariz ali, né, daqui a pouco já é hora de almoço, minha cozinha também, gente, tá um tendel, mas eu não gosto, gente, gravar muito minhas cozinhas, gente, meus móveis não tá lá, são os móveis do carmo, né, tem parede sem rebocar, então eu não gosto muito de estar gravando lá, tá? Então, gente, nós vamos mostrando esse tendel aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, vocês podem ver, gente, que base eu tenho bastante aí, né, que essa semana aí nós vamos estar trabalhando aqui com o tapetinho chamariz, igual aqui dali que eu mostrei já pra vocês, tá? E conforme, gente, eu vou fazendo, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? E é isso, gente, muita correria aqui, gente, você pode ver que é médico, é exame, enfim, gente, mas o que a gente for fazendo, a gente vem mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente, convido você que não é inscrito, se inscrever aqui no tendel, né, seja sempre todos bem-vindos aí, né, e pra minhas amigas do tendel, que você tá sempre me acompanhando aí, gratidão, um beijo no coração de vocês, gente, que Deus abençoe todos vocês, vamos que vamos, em pé.